Olá, eu sou Mariana, psicóloga da Divisão de Saúde do TRT da Sétima Região. Eu estou aqui para trazer algumas reflexões importantes relacionadas a esse momento que a gente está vivendo. Uma pandemia como a do Covid-19, ela traz impactos psicossociais e na saúde mental de diferentes níveis. E sobre isso, dois pontos são importantes para a gente começar uma reflexão. O primeiro é a natureza do desafio enfrentado, que é a Covid-19. Então, é um vírus que nos traz uma ameaça, que nos coloca em risco, coloca em risco a gente, coloca em risco as pessoas que a gente ama. Então, diante de uma situação de ameaça, de risco, a gente se comporta com medo. Então, a gente sente muito medo, medo do contágio, medo de contagiar as pessoas que a gente ama, medo de perder as pessoas que a gente ama. Então, isso pode acontecer. E, além disso, essa situação de ameaça e de risco é um momento em que a gente se vê sem controle. Então, existe uma falta de controle para isso que está acontecendo. E, diante de uma falta de controle, a ansiedade acaba aparecendo. E um segundo ponto importante para a gente refletir aqui nesse momento é a forma como a gente precisa enfrentar. Uma das formas que a gente precisa enfrentar essa situação que é o isolamento domiciliar, esse isolamento social. Nós, seres humanos, somos seres de relação. Então, estar vivendo esse isolamento social, principalmente nós, a cultura brasileira, onde a gente tem muito costume com o contato, com o afeto, a gente estar próximo das pessoas, está sendo um grande desafio viver esse isolamento. Então, assim, nossas rotinas precisaram ser mudadas de uma forma muito brusca. Nossos contatos com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, nossas rotinas de trabalho, nossas rotinas domésticas precisaram mudar de uma forma muito brusca, exigindo de nós uma adaptação. Muitas vezes precisamos deixar de fazer coisas que a gente já fazia e começamos a fazer coisas que a gente já não estava acostumado a fazer antes. Então, é um momento, assim, de muita necessidade de reestruturação, de mudança, de dificuldade mesmo. E que aquele contexto em que a gente tinha todo um hábito, toda uma rotina que nos dava uma estruturação de vida e uma estruturação psíquica, eu digo que entrou em colapso e a gente está tendo que entrar em uma nova rotina, em um novo momento, em uma reestruturação. E que exige muito cuidado, e exige muito autocuidado. Tem algumas reações emocionais que elas são inesperadas e compatíveis para esse momento. São reações e sintomas normais para uma situação anormal. Então, assim, a sensação de dissociação, que é aquela sensação de que você está num pesadelo, que você está num filme e qualquer momento vai acabar, ou que você vai acordar, pode acontecer. O medo, que eu já falei anteriormente, o medo de estar infectado o tempo inteiro, o medo de infectar os outros, o medo de perder os entes queridos. Então, esse medo de ser infectado, a todo momento a gente fica tirando temperatura, vendo se está com febre, isso pode acontecer. Diante desse contexto de perda de controle, de perda de muita coisa, a gente, às vezes, pode sentir uma ansiedade muito grande, e a ansiedade, ela se manifesta como? Através, muitas vezes, da falta de ar, da taquicardia, do pânico, da sudorese, podem ser manifestações de ansiedade. Também pode acontecer, muitas vezes, aquela sensação de desamparo. Então, vem a tristeza, vem o tédio, um pouco, a solidão, uma sensação de depressão, também podem aparecer nesse momento, a letargia, aquela coisa mais de dificuldade de fazer as coisas, fazendo tudo mais lento, mais procrastinando algumas coisas. Ou também, ao contrário, existem pessoas que já reagem com mais agitação motora, mais hiperatividade. Também é possível ter uma dificuldade maior de concentração, atenção e memória nesse momento, até porque muita sua energia que estava, que era do cérebro, acaba sendo empregada no corpo, para lidar com as situações. Existem alguns comportamentos que começam a aparecer, muitos conflitos interpessoais, conflitos em casa. Algumas pessoas passam a abusar um pouco mais de substâncias psicoativas, como o álcool. Então, pode acontecer também umas alterações no sono, ou dormir demais, ou dificuldade de dormir, alterações no apetite. Então, assim, são reações emocionais que são esperadas, que não significam que existe um adoecimento, mas significam que tem um sofrimento que precisa ser cuidado. Eu falo muito que a palavra-chave para esse momento é o cuidado. Então, assim, é o cuidado com o outro e é o cuidado consigo que vai fazer que a gente consiga atravessar esse momento de crise. Bom, dentro dessa perspectiva do cuidado, né, que eu coloquei, existem algumas estratégias criativas e cuidadosas que você pode fazer para lhe ajudar. Não são estratégias, nada dessas estratégias são receitas de bolo que você vai fazer, né, na verdade, algumas funcionam para alguns, outros funcionam para outros, mas podem ajudar a lidar, né, e a viver um pouco mais de qualidade nesse momento de crise. O primeiro ponto que eu quero colocar e que eu acho mais importante é que a gente tenha mais empatia e compaixão com a gente. Que nesse momento a gente não se cobre as melhores altas performance, não se cobre estar sempre com o pensamento feliz e positivo. O pensamento positivo, ele é importante, mas às vezes a gente vai ter dias que não vai estar muito bem, que vai estar um pouco mais calado, introspectivo e tudo bem. É um momento, assim, que eu chamo de uma gangorra emocional, é uma montanha russa emocional. E tem dias que você vai estar melhor, tem dias que você vai estar um pouco mais introspectivo e tudo bem, não tem problema isso. E a gente precisa aceitar e compreender esse sentimento na gente para aceitar e compreender no outro também, certo? Um outro ponto importante são as estratégias que você pode usar para te ajudar nesse momento, que não são estratégias em que eu vou te dizer quais são, mas, assim, aquelas em que em algum momento já te ajudaram, ou seja, que fazem parte do seu repertório e que em algum momento de dificuldade que você passou ou em momentos de mais sofrimento, você usou e que foram importantes. Então, acessar essas estratégias, acessar esse repertório, que a gente sabe que está bem reduzindo nesse momento com o isolamento domiciliar, mas são estratégias que são conhecidas por você e que podem te ajudar. Então, acessar e buscar ali naquele repertório, naquele passado, algo que pode te ajudar, algo que você já gostava de fazer, algo que sempre te ajudou em momentos de dificuldade, certo? Outra coisa extremamente importante é que você mantenha um contato com seus afetos. Claro que agora, de uma nova forma, a gente não pode estar o tempo inteiro, não pode mais estar na casa das pessoas, nem se reunindo, nem aglomerando nesse momento, mas isso não nos impede de fazer contatos por esses meios eletrônicos, ainda bem que nós temos essas redes e esses meios que nos ajudam a fazer isso. Então, mantenha esses contatos, inclusive para falar de como está sendo difícil, para falar como é que você está conseguindo enfrentar e lidar com esse momento. Então, manter os contatos, manter os afetos com os familiares, com os amigos, é essencial. Outro ponto muito importante, que é bastante dito, mas vale reforçar, é o cuidado com a quantidade de informações, para não ficar o tempo inteiro acessando de forma excessiva as informações na televisão, nos jornais, nos sites, e isso pode, de alguma forma, ser excessivo e lidar com muita ansiedade. Então, cuidado para não acessar. É importante você ser informado, ter uma quantidade mínima de informações, mas que isso não seja excessivo, porque pode lhe trazer mais ansiedade e busque também aquelas fontes confiáveis. Isso é essencial. Outro ponto que eu gosto de trazer bastante é a atividade física, porque nem todo mundo tem a prática da atividade física, mas a atividade física, ela ajuda muito, ela produz a endorfina, que ajuda na produção da serotonina, que controla o humor e a ansiedade. Então, diante desse contexto que nos traz muita ansiedade, a atividade física pode ser uma ótima aliada. Outra coisa que pode ser muito aliada para esses momentos de tensão, de ansiedade, de medo, são as meditações, os relaxamentos, onde na internet a gente encontra várias meditações e relaxamentos guiados, alguns curtos de 20 minutos, alguns mais longos, que podem te ajudar para relaxar, para dormir, para quem está com dificuldade de dormir. Isso pode ser uma estratégia muito boa e que vem sendo bastante utilizada pelas pessoas, pessoas, porque está bem acessível pela internet, né? Outro ponto que é importante ter na nossa mente é a solidariedade. Para algumas pessoas, assim, é um momento onde eu falei no começo, de cuidado consigo e com o outro. Então, assim, ações de solidariedade, elas são estratégias muito boas, onde você pode exercer e perceber o bem que faz ajudar o outro e ajudar dessa forma a si mesmo, né? E outro ponto que eu deixei, que para alguns é bem importante, que eu deixei um pouco mais para o final, é a questão da rotina. Para algumas pessoas, uma rotina, ter uma rotina mínima, um horário para acordar, para dormir, um horário das refeições, ajuda a se estruturar dentro desse contexto onde as coisas não estão muito bem estruturadas, né? Então, assim, ter o mínimo de rotina para algumas pessoas ajuda. E aí eu trago uma reflexão de que essa rotina nem sempre vai ser possível, e na maioria das vezes não vai ser possível, ser igual à rotina que você tinha anteriormente, né? Então, assim, eu digo que é a rotina da quarentena, nem é a rotina que você tinha e nem é a rotina que você vai ter agora. É um modo de vida, são hábitos, é uma reconfiguração que esse momento está exigindo da gente. Então, assim, é uma rotina para esse momento, para essa circunstância, com as novas necessidades, com as novas pedidas e os novos anseios que estão acontecendo nesse momento, né? Então, é importante para algumas pessoas entenderem que nós, nesse momento, precisamos estar um pouco presentes. Nem adianta a gente se apegar tanto ao passado e nem ao que vai vir, que aí é mais incerto, né? É um momento da presença, a gente colocar a presença, a gente entender que essa quarentena nos exige algumas coisas e que vai exigir umas readaptações, umas mudanças de hábito e a gente vai fazendo isso para poder se adaptar melhor e diminuir todos os sofrimentos e angústias que esse momento vem trazendo para a gente, né? Então, assim, esse é um momento, assim, que traz dor, sofrimento, né? Que traz dificuldade, traz uma necessidade de reconfiguração e com o tempo a gente vai conseguindo acolher e viver melhor essas necessidades de reconfiguração que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, assim, novos hábitos, necessidades de novas rotinas, elas começam a ser inseridas na nossa vida nesse momento. E como tem todas essas necessidades de mudança, existem pessoas que precisam de uma ajuda profissional, né? Não necessariamente são pessoas adoecidas, mas pessoas que podem precisar de uma ajuda profissional para poder pensar melhor as estratégias e a melhor forma de lidar com esse momento. e tudo bem, você pode acessar essas pessoas. Para quem, de alguma forma, já está com alguns sintomas, que estão, de alguma forma, trazendo muito sofrimento, para quem já tem algum histórico de sofrimento psíquico anterior, para quem já está desenvolvendo algum tipo de comportamento compulsivo, a ajuda profissional, ela é essencial nesse momento. Então, assim, vários profissionais de psicologia estão fazendo atendimento online, né? Que pode, que você pode acessar nesse momento para te ajudar, para estar junto de você. Quem já tem um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, eu oriento que não deixe, que mantenha o seu acompanhamento, mantenha todo o seu tratamento, porque é um momento que mexe demais com as nossas emoções. Então, é importante manter, certo? Nós, da sessão Psicossocial, estamos disponíveis para poder escutar, orientar, dar algum direcionamento, algum encaminhamento. É só mandar um e-mail para psicossocial, arroba trt7.juiz.br, que a gente marque um horário que fique melhor, que a gente possa conversar, certo? E eu finalizo esse vídeo trazendo uma reflexão importante sobre essa necessidade nesse momento de uma auto-observação, de um autocuidado, né? Assim, se é um momento onde os sentimentos estão muito à flor da pele e é muito difícil de entrar em contato com as nossas emoções. Realmente é difícil, mas o momento pede esse olhar, pede esse cuidado, pede essa paciência em cuidado consigo e com o outro, né? E para realmente finalizar, eu termino com um trecho de um poema da Cecília Meirelles, que diz assim... Obrigada pela atenção de todos e a gente está disponível. Legenda Adriana Zanotto